O Amar Foi Minha Ruína, do Jon Stahl, começa com um homem voltando para casa, depois de alguns anos na cadeia, e a partir daí ele entra num flashback que vai narrar toda a trama. Como ele tem esse começo, que já antecipa o desfecho, a gente sabe que quando chegar o final a trama não vai acabar bem, para o personagem principal, isso acaba dando uma certa dose de melancolia e fatalismo para toda a trama. Mesmo que em alguns momentos o filme pareça até um romance meio simples, só que também nunca fica completamente desinteressante, porque tem uma fotografia sensacional em Technicolor, usa muito bem as paisagens. E o próprio fascínio que a Jean Tierney, que é a atriz do filme, causa toda vez que ela está na tela. Mas conforme as coisas vão ficando um pouquinho mais claras, a gente vai vendo o que o filme está tentando fazer, e a gente vê que muito mais do que só um filme noir, é basicamente um estudo de personagens sobre uma fêmea fatale, ele está muito mais interessado na personagem feminina do que naquele personagem masculino que parecia ser o principal, aí o filme fica bem mais interessante. E eu percebi uma influência muito forte, talvez até não totalmente proposital, mas dos filmes do Stanberg e as personagens que ele fazia vividas pela Marlene Dietrich. E aí E aí E aí